Seja muito bem-vindo você que nos acompanha pelo sistema Canção Nova de Comunicação já está no ar ao vivo aqui direto de Cachoeira Paulista do rincão do meu Senhor nosso programa O Amor Vencerá, onde nós reunimos toda a família Canção Nova para a gente poder interceder e rezamos uns pelos outros, rezar ao céu, pedir ao Senhor por todas as intenções que diariamente chegam a nós pelo nosso call center, pelas nossas redes sociais, o dia inteiro tem alguém ligando para a Canção Nova liga, reza por mim, estou precisando de oração, então esse momento, o Amor Vencerá nós reunimos todas as intenções e nós rezamos uns pelos outros, então seja bem-vindo você que está trabalhando hoje, você que estendeu o feriado, está em casa, está com a família e pode passar um tempinho a mais diante da televisão, da internet e rezar conosco bem-vindo, Deus abençoe você quero acolher o povo de Deus que está aqui, tem gente nos visitando, vamos aplaudir obrigada pela visita à Canção Nova nesse dia, em que a Canção Nova está em festa 50 anos do batismo no espírito do nosso querido Monsenhor Jonas Abib hoje uma programação especial, logo mais à tarde teremos a missa, às 15 horas celebrando este momento, à noite um grande show com os filhos do Monsenhor Jonas, os frutos né, desse batismo no espírito, eu e todos os meus irmãos cantores, vamos estar aqui inclusive o Sapo que está tocando aqui, vai estar à noite também conosco, né Sapo? enfim, toda a nossa equipe, já acolhe nossa equipe na televisão, trabalhando hoje, Deus abençoe o trabalho de vocês acolhe o Inácio que também está aqui, né Inácio, bem-vindo, Deus abençoe, Padre Hilton também que está aqui, sua bênção Deus abençoe Rogerinha, Deus abençoe a cada um que nos acompanha nesse momento, nesse dia especial, né e a primeira música que eu recebi hoje no WhatsApp, foi aquela canção do Monsenhor Jonas que santidade de vida, então é a expressão bonita desse carisma que Deus colocou no coração de Monsenhor Jonas né, que de fato, hoje seja um dia de buscar essa santidade isso mesmo, hoje, dia 1º de novembro, embora a igreja vá celebrar no próximo domingo essa liturgia mas nós recordamos, hoje, dia de todos os santos, né Santa Tereza, Terezinha, Santo Inácio e nós vamos rogar a todos eles, no dia de hoje, pelas nossas intenções e nós, que nós possamos também um dia almejar, né almejar esse céu quero rezar aqui pelo Senhor César Augusto Todeschini pai do nosso querido Márcio Todeschini que ainda se encontra na UTI nosso querido semigrafista, né o Pio, que ainda continua em recuperação pelo Derli também, que trabalha aqui conosco também ainda se encontra em recuperação vamos pedir, né, pelo fim da pandemia e rezemos por cada um por todos aqueles que depositaram os seus pedidos nos deixaram lá, no Instagram, no Facebook, no Youtube, no Call Center e também pelo e-mail oamorvencerar.com aliás, esse e-mail nesse e-mail você pode mandar o seu testemunho anota aí, é só você escrever tudo junto oamorvencerar.com arroba cancaonova.com vou repetir pra você lembrar e mandar o seu testemunho pra nós oamorvencerar.com arroba cancaonova.com estou aguardando aí o seu testemunho sei que tem muitas pessoas que rezam conosco todos os dias e recebem muitas e muitas graças amém, né vamos colocar mais intenções, não é padre? isso, e nós queremos rezar por todas as famílias e rezando pelas famílias rezamos também por suas necessidades quantas famílias estão enfrentando aí os desafios do desemprego da pobreza rezamos pelos nossos irmãos pobres rezamos por todos que estão desempregados e que nos pedem também oração rezamos pela gestação da Lília Maria Ferreira e de modo particular eu quero rezar pela família da Vera uma senhora amiga lá de Taubaté que neste final de semana sepultou o seu filho de apenas 34 anos para que possam viver esse luto sobretudo na fé e uma coisa bonita que eu pude testemunhar no sepultamento do filho da dona Vera foi exatamente que ela dizia assim meu senhor e meu Deus eu creio mas aumentai a minha fé aumentar a fé é buscar as coisas do alto neste dia possamos buscar as coisas do alto amém Padre isso é mesmo essa grande verdade e é isso que nós vamos rezar no dia de hoje quero agradecer quero que você aplauda bem forte os 92% da nossa campanha graças a Deus vamos aplaudir é milagre é graça é bênção de Deus nós sabemos o quanto o nosso país está enfrentando dificuldades financeiras nosso povo desempregado e a canção nova graças a Deus atingiu os 92% faltou só oito mas é um fôlegozinho a mais né que a gente vai ter para o próximo mês e Deus provê Deus proverá nós acreditamos obrigada viu sócio canção nova bem feitou você que rezou também e reza pela canção nova reza por nós missionários a nossa luta é igual a sua viu grande também e assim nós trocamos oração vamos confiar em Deus que tem cuidado de nós vamos cantar vamos entrando já em clima de oração de intercessão para que o Senhor venha em nosso auxílio e em nosso socorro hoje o céu se abre pra derramar sobre os corações toda a graça do Pai eu também quero me derramar de todo o meu coração nos braços do Pai e clame vem vem Espírito Santo com teu poder como a meu ser fluir em mim hoje o céu hoje o céu se abre pra derramar se abre pra derramar o Pai vem 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 Espírito Santo com teu poder com teu poder tocar meu ser fluir em mim pelo sinal da Santa Cruz livra-nos 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 Deus nosso Senhor dos nossos inimigos em nome do Pai do Filho e do Espírito Santo amém palavra de Deus hoje pra nós aqui no programa o amor vencerá está em Colossenses 3 versículo versículo do 1 ao 4 Colossenses 3 versículo de 1 ao 4 se ressuscitastes com Cristo buscai as coisas lá do alto onde Cristo está entronizado à direita de Deus cuidai das coisas do alto e não do que é da terra pois morrestes e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus quando Cristo vossa vida se manifestar então vós também sereis manifestados com ele cheios de glória nós já temos uma garantia o céu Cristo já nos abriu as portas do céu hoje nós relembramos dia 1º de novembro dia de todos os santos é claro a liturgia será celebrada no próximo domingo porém hoje pra nós é um dia importante nós não podemos perder isso de vista enquanto o mundo lá fora pelo menos no dia de ontem anteontem estava celebrando uma festa vamos dizer assim voltada para as forças da escuridão nós hoje como cristãos precisamos lembrar essa festa que é nossa a festa daqueles que esperam a sua morada no céu eu tenho a garantia de que eu tenho um lugar mas é claro eu preciso lutar por ele é claro nesta terra eu preciso olhar para as coisas do alto como vai dizer a palavra de Deus buscai as coisas do alto onde Cristo já está lá entronizado e ele vai nos dizer então cuidar das coisas do alto e não do que é da terra tem muita gente muito muito preocupado aliás adoecido ou a caminho de um adoecimento porque está buscando demais demais e tem como as suas preocupações as coisas da terra e não as coisas do alto não está olhando para o céu não tem esperança está aqui cabisbaixo olhando para as coisas da terra e para o mundo ao seu redor o cristão não foi feito para andar de cabeça abaixo ele foi feito para andar de cabeça erguida porque lá no céu está a grande esperança e tudo aquilo que sofremos aqui todos os padecimentos as tribulações que temos meus irmãos estão contabilizados para a nossa entrada o nosso ingresso na vida eterna não é isso que vai dizer as bem-aventurantes bem-aventurados os pobres porque verão a Deus bem-aventurados os que choram porque serão consolados bem-aventurados os perseguidos bem-aventurados aqueles que tem fome e sede de Deus bem-aventurado seja você que já tem a garantia do céu você pode olhar para as pessoas que estão aqui olha quantos filhos de Deus são os meus irmãos essa visão que nós temos que ter olha a grande família que Deus nos deu um dia nós vamos morar todos nós na eternidade e o nosso coração precisa se alegrar com isso precisamos ter essa expectativa eu quero eu desejo a vida eterna então as coisas da terra são passageiras mesmo que você hoje esteja vivendo uma grande tribulação é passageira vai passar você é convidado a olhar para o céu olhe para o alto buscai as coisas do alto nada de viver nessa vida com uma frustração tremenda medonha de por exemplo não ter nascido rico de ter por exemplo passado por tantas tribulações na sua família você teve um pai alcoólatra uma mãe adoecida doente você teve uma história triste mas tudo isso tudo o que você viveu é bagagem para que você leve para a eternidade bem-aventurados os que sofrem bem-aventurados os que são pobres você já pensou nisso? bem-aventurado você que trilha o seu caminho na terra não ficando com o pé no chão não se detendo com o dinheiro com a sorte com a fama com o reconhecimento mas se detendo nas coisas do alto e para isso meus irmãos nós precisamos rezar hoje para que Deus venha desprender os nossos braços as nossas pernas de tudo aquilo que tem infelizmente tomado posse da nossa vida e tem se tornado nosso primeiro tesouro nossa primeira preocupação o dinheiro as contas a casa o carro o sucesso no profissionalismo na profissão os relacionamentos se essa pessoa gosta de mim ou não se essa pessoa me aprova ou não Jesus está dizendo a você tudo isso é passageiro buscar as coisas eternas pode ser que você não tenha tido muito sucesso nessa vida mas sucesso na vida eterna você precisa ter pode ser que você não tenha sido reconhecido na sua passagem terrena e você se recorde de alguém que viveu isso mas reconhecido na vida eterna você será pelo bem que você faz pela bondade do seu coração pelo perdão que você dá hoje tudo isso em tudo isso nós precisamos olhar para o céu é para a vida eterna você pode dizer de onde você está eu quero o céu diga eu quero o céu eu quero a vida eterna eu quero as coisas do alto eu quero viver para Deus buscando as coisas do alto é isso mesmo e com essa menção eu me recordo de São Felipe Neri São Felipe Neri diz eu prefiro o paraíso nós precisamos buscar o paraíso constantemente não como uma fantasia não como ideologia mas como fruto da nossa fé é porque acreditamos é porque depositamos confiança na eternidade por isso na oração eucarística o padre diz corações ao alto e nós respondemos o nosso coração está em Deus precisamos colocar este coração de fato em Deus que significa antes de tudo vir de dentro do coração o nosso anseio a nossa sede de Deus como o salmista nos recorda a minha alma tem sede de Deus e deseja o Deus vivo como a terra sedenta e sem água nós não desejamos um Deus da morte nós não cultuamos a morte por isso o convite de Paulo a comunidade de Colossa se ressuscitaste com Cristo buscai as coisas do alto onde está Cristo é por isso que nós buscamos as coisas do alto porque nós queremos buscar aquilo que o nosso Senhor primeiro nos indicou ele mesmo que fez o caminho de descida para nos ensinar o caminho da subida o caminho da eternidade e o caminho do céu por isso nessa manhã olha para Cristo para Cristo ressuscitado e busca as coisas do alto deixa que teu coração experimente a eternidade de Deus aqui na terra deixa que teu coração experimente o sonho de Deus aqui na terra sobretudo para que neste coração neste coração possa habitar Cristo ressuscitado em nossos corações encontre o lugar Cristo ressuscitado o Senhor da vida o Senhor dos vivos o Senhor que nos convida a ressuscitar olhar para o alto olhar para o alto tem uma dimensão muito mais ampla do que simplesmente direcionar o olhar e ter de fato os olhos fixos em Jesus no desejo de não nos abandonar em qualquer coisa que o mundo possa nos oferecer mas lançar o nosso abandono isto é a nossa inteira confiança no Senhor onde está sentado à direita do Pai que virá julgar vivos e mortos mas que nos ensina que no tempo presente é preciso buscar as coisas do céu e se você tem medo se você tem dúvida pede ao Senhor que reavive a tua fé nesta manhã pede ao Senhor que te dê a confiança de novamente acreditar pede ao Senhor que te dê a fé desta ressurreição que você deseja experimentar não podemos ficar vivendo como mortos vivos o nosso viver deve ser um viver para Cristo ainda que marcado pela fragilidade ainda que marcado às vezes até pelo pecado o Senhor te dar a oportunidade ele nos dar a oportunidade de colocar o nosso coração no alto voltado para Cristo voltado para o Senhor isto é vir de dentro de dentro de nós bem da intimidade o desejo de permanecermos com Ele o que é diferente de ter um coração fechado o que é diferente de ter a amargura no coração o que é diferente de guardar o rancor é justamente ressuscitar com o Senhor está direcionado para o alto onde está Cristo e se eu aspiro a Cristo eu me recordo também daquela passagem bonita buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça virá por acréscimo e aí eu me recordo que pelas vezes que fui injustiçado pelas vezes que sofri pelas vezes que não fui compreendido eu coloco tudo isso nos cuidados de Cristo o bom pastor Ele que dará a vida por mim Ele que deu a vida por mim e que forma de vida eu estou vivendo e que forma de vida eu estou respondendo a este amor que Dele recebi a esta vida que Dele recebi por isso olha hoje para o teu coração olha para dentro e depois de olhar o teu coração olha de novo para o alto e olhando para o alto experimenta colocar nos ombros do bom pastor do Senhor do ressuscitado que está à direita do Pai tudo aquilo que te feriu e pede ao próprio Espírito de Deus que clame em ti como um filho no verdadeiro filho que é Jesus Cristo para que possa direcionar um olhar ao Pai dizendo Abba ó Pai Papaizinho cuida de mim inclusive se você tem uma ferida da paternidade coloca então agora a tua confiança da paternidade de Deus Ele que é Pai esse Senhor que é Pai te dará a oportunidade de recordar que ainda que a mãe venha esquecer os filhos Ele o Senhor jamais esquecerá Ele é Pai Ele é Papaizinho e vamos pedir ao Senhor quero convidar você a ficar em pé você que está aqui vamos pedir a Deus que nos desprenda deste mundo tudo aquilo que tem nos adoecido tem nos tornado pessoas pesadas a imagem que o Senhor me dava era de alguém que caminhava numa estrada cheia de pendurucalho cheia de mochilas essa pessoa caminhava e ainda carregava um peso muito grande e essa imagem é pra nós somos nós que estamos carregando e caminhando neste mundo com muitas e muitas preocupações com muitos medos quero convidar você a abrir seus braços lá no alto e pedir ao Senhor uma libertação sobre você me liberta Jesus de tudo aquilo que tem feito uma pessoa pesada uma pessoa ainda com os pés amarrados nessa terra uma pessoa que se preocupa muito com o dinheiro que se preocupa muito com aquilo que os outros falam que se preocupa demais com o amanhã e não acredita nesse papaizinho que cuida de nós vem Senhor Jesus desprendendo-nos nesta oração vá soltando a sua voz orando como você sabe no espírito ou com as suas palavras o que é que tem amarrado a sua vida nessa terra o que está amarrando o seu coração hoje as coisas passageiras o que é que tem tirado até o seu sono causado dor de cabeça pra você e que tem feito você olhar pra baixo pra terra e não para o alto para as coisas do altíssimo acreditando na providência na benevolência na bondade de Deus sobre nós Senhor eu sou uma pessoa pesada eu estou carregando o peso sobre mim eu estou me importando demais Jesus com coisas passageiras eu estou colocando Jesus a minha saúde em situações que não valem a pena eu estou guardando o ódio de alguém você que vive esse sentimento pra que ficar com esse peso sobre você se liberte desse ódio peça ao Senhor essa libertação nesta oração pra que ficar ainda com essa pessoa dentro de você essa pessoa que tirou algo de você e que você não perdoa e que você acobra o tempo todo meu irmão é hora de você se libertar desses pesos dessas coisas que tem infelizmente nos adoecido nos feito andar de cabeça pra baixo não deslumbrando a graça o favor de Deus a misericórdia a vida eterna o descanso eterno sim que teremos uma vida em Deus uma vida nova se nós pegarmos aqui a palavra de Deus em Colossenses 3 e ainda continuarmos essa leitura o Senhor vai nos dizer rejeitai tudo é hora de nós renunciarmos a ira o furor a malvadeza os ultrajes as palavras indecentes a mentira ele vai dizer não mentais uns aos outros já despojastes do homem velho e da sua maneira de agir vamos deixar essas coisas de lado o ressentimento a comparação que nós fazemos uns dos outros pessoas que se importam muito muito e demais uma coisa até doentia com aparência com aquilo que os outros vão dizer de você vão achar de você tudo isso tudo isso faz parte de alguém que ainda está com os pés fixos nesse chão que se importa demais com as coisas da terra é hora de você se importar com as coisas do alto vem liberta-nos Senhor Jesus vem liberta-nos palavra que me vem é pessoas que são escravas umas das outras escrava da opinião dos outros escrava desse sentimento que amarrou a sua vida escravo daquilo que o outro promove em você liberta Senhor Jesus liberta os teus filhos escravizados esses filhos que estão andando de cabeça baixa frustrados derrotados levanta Senhor o teu povo pelo poder do Espírito nesse dia em que nós lembramos e festejamos aqui na Canção Nova os 50 anos do batismo no Espírito do Monsenhor Jonas que fez dele um homem novo um sacerdote novo nós pedimos que esse batismo no Espírito venha sobre nós que nos renove por inteiro que nos desprenda dessas coisas que alimentam morte em nós dessas coisas que alimentam vida velha nós pedimos vem Espírito Santo sobre nós lava-nos santifica-nos e desprende-nos de uma vida velha vem Espírito Santo de Deus eu queria confirmar isso Angelinha e mais ainda que algumas pessoas estão já tão complexadas tão acostumadas com isso que mesmo quando as pessoas fazem um comentário que não é nem maldoso elas já tomam como ofensa também a escravidão que elas estão vivendo a partir disso que a Rogerinha trouxe da opinião dos outros viver em função do que as pessoas acham e compreendem por isso vamos clamar o Espírito Santo uma coisa que vinha no meu coração eu me lembrando em fevereiro eu tive Covid e fiquei uns dias hospedado na UTI para tornar mais agradável uma das coisas que eu me lembrava muito na UTI primeiro medo assim que eu entrei nossa mas você é um consagrado mas eu tive medo mas eu me lembrei de tantas coisas que eu podia ter feito melhor me lembrei de tantas coisas que eu deixei de fazer coisas que realmente tinham importância que valiam a pena ali eu fui fazendo aquela memória de tantas coisas e dizendo para Deus perdi tempo Senhor me perdoa eu fui fazendo uma confissão com Deus ali naquele momento também agradecendo pela minha vida e pedindo a Ele somente na entrega quando eu conseguia entregar a Padre e dizer assim Senhor eu não tenho controle de nada mais então faça conforme a sua vontade então por que eu estou partilhando isso porque tem muitas pessoas que vão perdendo tempo perdendo tempo de amar perdendo tempo com coisas que passam perdendo tempo com coisas fúteis perdendo tempo perdendo tempo e as vezes talvez eu tive a chance de cair numa UTI e poder fazer ali um balanço da minha vida mas muitos não tiveram e muitos não terão então a hora o Padre falava isso é agora de mudança de vida de transformação de vida por isso clame com toda a força o Espírito Santo vamos cantar esse refrão mais uma vez eu estou voltando praticamente hoje nos programas bem vindo vamos aplaudir gente bem vindo assim depois de uma grande luta né Inácio depois de uma grande luta sete meses de tratamento ainda estou em tratamento mas precisei voltar porque aqui é o meu lugar de missão amém mas vamos clamar o Espírito Santo porque só o Espírito Santo é capaz de tirar as vendas tirar as máscaras só o Espírito Santo é capaz de nos levantar nos dar força nos fazer enxergar o que realmente é importante então clame vamos cantar esse refrão mais uma vez vem vem Espírito Santo com o teu poder tocar meu ser fluir em mim clame pedindo o seu Espírito Santo vem Espírito Santo Santo com o teu poder tocar meu ser fluir em mim hoje eu posso ser hoje eu posso ser o novo homem pelo teu poder renascer declara isso com verdade hoje eu posso ser o novo homem pelo teu poder renascer clame vem Espírito Santo com o teu poder com o teu poder tocar meu ser fluir em mim vem Espírito Santo Espírito Santo com o teu poder tocar meu ser tocar meu ser fluir em mim a imagem que o Senhor me dava era uma pessoa afogada dentro de uma banheira a pessoa está tão afogada diante dos seus problemas que ela não tem mais nem ar como se ela estivesse verdadeiramente afogando num rio numa banheira sem ar sem fôlego eu peço esse fôlego do Espírito sobre você levanta seus braços e peça eu quero esse fôlego do Espírito para as coisas do alto eu quero essa alegria de buscar Deus essa alegria de buscar as coisas que não passam as coisas que estão eternas batiza no Senhor no teu Espírito dá alegria ânimo a todos os meus irmãos que estão rezando comigo hoje a vontade de ser de Deus a vontade de estar na casa de Deus a vontade de buscar as coisas do alto a vontade de ser bom de perdoar a vontade de ajudar a vontade de realizar aquilo que é o correto vem Espírito Santo dá ânimo vigor a todos aqueles que hoje estão aqui buscando conosco as coisas que não passam e que o Senhor possa nos desprender de uma vez por todas de tudo que tem amarrado a nossa vida e aquilo que também tem adoecido você essa preocupação exagerada que você traz com o seu filho eu sou mãe também eu me preocupo com os meus filhos mas tem hora e existem momentos que as pessoas até adoecem por causa disso entrega a Deus abandonem Deus essa preocupação ele tem cuidado de nós vai dizer a palavra de Deus em Lucas se ele cuida dos passarinhos se ele cuida das flores ele cuidará de você não amarre a sua vida em preocupações passageiras terrenas efêmeras coisas coisas que hoje nós temos como uma roupa e amanhã ela se desfaz coisas que temos como um carro que temos hoje e amanhã não temos mais coisas que nos preocupam e nos adoecem liberta-nos Senhor pelo poder do teu espírito tem de compaixão de nós e alabaria se você está triste recorde que essa tristeza não pode deixar teu espírito no fundo do poço essa tristeza também vai passar talvez você esteja dizendo a si mesmo eu rezo tanto eu peço tanto ao Senhor que me dê ânimo que me dê alegria e só tenho experimentado tristeza sofrimento coloca hoje nesta manhã no coração do Senhor no coração de Deus esta tua tristeza não ande capis baixo não ande olhando para o chão ergue o teu olhar nesta manhã para o Senhor olha para o alto é o Senhor mesmo que te diz levanta eu estou contigo é o Senhor mesmo que te diz que é teu amigo o Senhor mesmo que está contigo nesta manhã não deixa que a tristeza que esse sentimento que você está sentindo agora ocupe a tua vida dar o lugar à alegria alegria do alto alegria de Deus alegria do Espírito sabe clama neste momento os dons do Espírito sobre a tua vida os frutos do Espírito sobre a tua vida recorda recorda que nós não podemos viver como homens da tristeza da morte da treva da escuridão é muito dolorido guardar tudo isso no coração e não experimentar as alegrias de Deus a alegria do alto volta ao Senhor confia nesta oração padre eu não sei rezar eu não sei mais o que dizer eu não sei mais o que pedir então não diz nada escuta o Senhor escuta o Senhor nesta oração em línguas escuta o Senhor nesta oração do Espírito escuta o Senhor na voz do silêncio até mas escuta o Senhor e coloca no seu coração no coração do Senhor tudo o que estás sentindo e vai pedindo que Ele vá ocupando o lugar no teu coração vá ganhando espaço na tua vida a sabedoria de Deus ocupe dê lugar aquela sabedoria que você buscou humanamente até aqueles lugares que você buscou uma falsa sabedoria um falso discernimento até buscou uma falsa alegria e terminou triste amargurado o Senhor te dar hoje esta alegria na bondade dEle te convida a humilhar-se diante dEle diante dEle você pode se ajoelhar porque diante dEle a humilhação é sinônimo de exaltação quem se humilha diante do Senhor Ele exalta Ele eleva os humildes Ele não deprime Ele não sufoca Ele não mata muito pelo contrário Ele dá vida dá ânimo dá respiro dá o seu espírito por isso Ele dá tudo o que é amor experimenta hoje então o amor de Deus Deus amou Deus amou demais a humanidade quando a Rogerinha estava rezando o Senhor me dava uma imagem de sacos que iam se desprendendo alguns grandes outros menores de vários tamanhos iam se desprendendo das pessoas enquanto a Rogerinha conduzindo aquela oração esses sacos iam se desprendendo caindo e muitas pessoas iam sendo libertadas de vícios de ódio o Senhor até me falava de um homem que há mais de 30 anos tenta se livrar do vício do álcool e o Senhor disse para você hoje nesta manhã eu te liberto eu te concedo a graça não tornes mais a pecar por isso acolhe esta graça muitas pessoas foram sentindo alívio naquele momento por causa deste peso que ia caindo que ia saindo muitas graças o Senhor nos concede neste dia em vista de uma santidade para cada um de nós então tome posse desta graça orando no Espírito e eu confirmo isso essa graça que o Senhor está derramando sobre nós de libertação uma pessoa que estava brigando na televisão e dizendo assim eu perdi tanta coisa minha filha você não imagina a dor que eu estou passando pelas perdas que dessa pandemia me trouxe Jesus estava libertando você de todo o sentimento de revolta que você trazia diante de tudo que você tem vivido e eu digo para você os sofrimentos da terra não tem comparação com a glória com o prêmio que você receberá você que cuida dessa pessoa já acamada há mais de três anos e diz dia e noite Jesus quando é que o Senhor vai me ouvir quando é que o Senhor vai me libertar quando é que o Senhor vai aliviar esse fardo você não imagina a recompensa que Deus dará a você diante de tanto tanto tempo dedicado a essa pessoa não tem comparação felizes os que choram felizes os pobres felizes os que sofrem porque deles é o reino dos céus meu irmão aqui nessa terra tudo passa tudo passa não é verdade? eu quero queimar eu quero queimar viu Rogerinha isso porque quando essa pessoa ia falando isso é como se Deus dissesse pra ela você ainda não entendeu eu fui te visitar estou dentro da tua casa e você ainda não entendeu quando você olhar pra essa pessoa que a Rogerinha falou esse enfermo olhe pra ele e diga Jesus veio me visitar na minha casa vamos cantar essa música tudo passa porque eu acho que diz de nós não é? da Salete isso é porque só Deus não é? só Deus na nossa vida só Deus não passa isso que você está vivendo hoje vai passar os bens que você tem vai passar mas Deus não pode passar na sua vida vamos lá tudo passa tudo passa tudo vai passar só não muda o amor de Deus que é paz nem a morte nem a morte nem a dor nem a solidão podem superar o amor de Deus por mim só Deus só Deus não passará só Deus permanecerá só Deus seu amor que vive em mim só Deus não passará só Deus permanecerá só Deus ele voltará não é verdade? só Deus se nós fizemos as contas de quanta coisa nós já vivemos que já passou olha essa pandemia você se lembra de quando ela começou e como você estava o medo que nós estávamos a situação que nós estávamos vivendo e hoje nós estamos quase quase vencendo falta pouco está passando e qual é o grande ensinamento que Deus deixou para você nesse tempo você viu que você não precisava de muita coisa não é? você olhou o seu armário com tanta roupa e você disse nossa eu não preciso de tudo isso gente de verdade eu fiz essas contas eu já testemunhei aqui que eu olhei para os meus sapatos que não são muitos não são muitos inclusive esse aqui hoje é do nosso camarim mas mesmo aqueles que eu tenho lá em casa eu disse eu não preciso de muita coisa eu não preciso o que é que eu refleti naquela época eu refleti aquilo que era mais importante para mim era Deus era minha família eram os meus irmãos o Inácio trouxe o testemunho dele quando ele foi para o hospital nós fizemos as contas nós também perdemos irmãos aqui na canção nova perdemos irmãos da comunidade da comunidade de vida da comunidade de aliança tudo isso serviu para a gente olhar para essa palavra e refletir cuidai das coisas do alto e não daquilo que é da terra o que é da terra é passageiro a pandemia me fez querer e desejar ser mais de Deus me fez sentir saudade de Deus quando as igrejas estavam fechadas e eu só podia ir na missa quando eu estava na escala do santuário cantando nas celebrações me fez sentir saudade das coisas me fez sentir saudade de vocês que estão aqui do povo de Deus da presença de vocês aqui Jesus está chegando no meio de nós é ele que importa é ele que dá o norte para nós vamos receber vamos aplaudi-lo é ele que importa ele é o sentido da nossa vida a alegria do nosso coração bem-vindo Jesus porque vive em mim tchau tchau